Mais de 90 empresas e entidades sem fins lucrativos fizeram a inscrição para participar da 12ª edição da Certificação de Responsabilidade Social e Troféu Destaque SC. A premiação é promovida anualmente pela Assembleia Legislativa em parceria com outras 10 instituições e tem o objetivo de reconhecer as empresas e entidades que desempenham ações sociais e ambientais. Um dos pré-requisitos para a participação é a comprovação da publicação do balanço social da organização relativa ao ano de 2021. E esses balanços começaram a ser analisados pela comissão mista que organiza a premiação em uma reunião presencial na sede da Assembleia Legislativa. O objetivo é conferir toda a documentação e verificar se as empresas e organizações cumprem as exigências do edital. Essa é a nossa primeira reunião presencial pós-pandemia. Nós temos nos reunido de forma online. Então, a partir do lançamento do edital, foram recebidas as inscrições e estamos agora na etapa de avaliação para identificar se os cases escritos, né, eles atendem a todos os critérios e requisitos do edital. Então, como prêmio de responsabilidade social, além de ter também como, digamos assim, a coluna vertebral, o próprio balanço social da empresa, é feita toda também a verificação da documentação, se está tudo correto. As organizações que obtiverem as melhores avaliações na certificação de responsabilidade social, com base nas ações e projetos socioambientais desenvolvidos, serão premiadas com o troféu Destaque SC. Os resultados do julgamento serão oficializados no dia 31 de novembro e a solenidade de premiação está prevista para o dia 5 de dezembro na Assembleia Legislativa.